Muito bem, você já pensou num jogo que mistura Blade Ball, Dead Ball e Sorcery Ball Três jogos mais jogados de Blade Ball aqui no Roblox Este jogo que eu estou gravando em gastão Não tem chute, não tem espada, não tem poder de anime, eu acho Eu te apresento um Ball Bola de pistola Sim, este jogo, com esse nome você deve saber o que funciona Este jogo aqui, você não usa espada, e sim arma, sim, na base da bala que você rebate Essa é, sem dúvida, uma das melhores cópias, porque não envolve outras coisas Mas sim, como este jogo é uma cópia e uma junção de todos aqueles jogos Vai ter uma coisa de cada Bom, mas sem mais enrolação Eu te peço para deixar aquele seu likezão, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho Pois hoje eu estarei jogando uma das melhores cópias de Blade Ball no Roblox Ah, mas você me pergunta Mas Blade Ball não é no Roblox? Sim, mas para quem não sabe, ou quem quer saber Blade Ball inicialmente não era no Roblox, nem era chamado de Blade Ball Era um jogo, lá do Fortnite Onde pensaram assim, e se colocasse no Roblox? E deu muito certo, e por isso é um dos jogos mais jogados também, na atualidade Então é isso, tem mais enrolação, bora para o vídeo Muito bem, estamos aqui na primeira partida, não é mesmo? Neste jogo, neste belíssimo jogo Exatamente, vamos nessa Eu até tive o som, porque tem música Tem um negócio de correr e morreu É porque o cara não quer o próprio católogo Bom pessoal, como é um jogo desse, ele tem suas complicações Pois o lag do jogo é um probleminha Pois você tem que perceber Eu não sei se esse jogo foi lançado recentemente Mas se for, volta aí na tela O tempo que ele foi lançado É assim mesmo, se for um jogo novo, acontece muito isso O botão bugou, vocês viram que o botão estava bugado Eu não consegui tirar a música, porque também não tem como tirar Porque eu não estou tentando clicar aqui na descrição, mas não vai Não vai, não vai Olha, foi lá para baixo de novo Meu Deus do céu, não, 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 não Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Manda em mim, manda em mim Manda em mim, manda em mim, manda em mim Que o pai tá um, ó O pai já tá um O bichão nojento, hein Olha, o bug, tá vendo, ó É disso que eu estou falando, ó A bola entra O negócio entra aqui, ó, tá vendo, ó Fica travado no boneco depois que ele rebate Tudo bugado, sim Fora a distância A distância de você rebater é muito boa Porque você só precisa apertar uma vez e pronto Bora, agora tu foi eu e você, meu gostoso Vamos, amigo Ganhei, filho Eu vou subir minha torre aqui Sim, pessoal Eu vou deixar o resumo desse poder aqui, ó No... No vídeo aí, veja só O bicho quer bater peito O bicho quer subir chance Neste momento Céu sentiu o verdadeiro terror Pula, apaga, seca Eu sou ligeiro, pai Eu sou ligeiro Oxi, oxi Desgra... Lá vai Juninho, meu filho Lá vai Juninho Juninho se prepara pra dar o capa Ele... E gol... Não, peraí, faltou, faltou Juninho se prepara Pra dar o capa Ele vai Hum Dá outro tiro, dá outro tiro Hum Juninho ganha a partida Porque eu vejo o futuro Juninho ganhando E... Oxi, oxi Juninho ganha Meu Deus O cara é o rei O rei do capa O cara é o mestre Mas fique sabendo Que Juninho Nunca Juninho do capa Nunca viu uma pessoa Como eu E por isso ele Tu tá ficando doido? Por isso Ele vai acabar perdendo Porque eu estou aqui Juninho do capa Vai perder Esse cara lá embaixo Morre, né Meu Deus do céu O que complicou Juninho do capa Tá aqui Ô Juninho do capa Cadê sua Esse aqui vai dar um trabalheira Demora Vai dar uma demora Dois gramas Será? Essa bala foi estranha Ei Eu tô matando quem? Não sei Morrei Morra Só eu vou ser Meu gostoso Agora O cara morreu Gente Agora só eu vou ser Meu gostoso Vou abrir minha torre Segure Atire 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 É o É o core Atire Atire Ei 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 Esqueça Esqueça Seu lixo Não Enquanto a partida não começa Eu vou dançar Vamos lá Agora 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 eu tô treinado E posturado Agora eu vou vencer Puto cheiroso Marreto imposturado Vários invejosos Quero atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo Pra mim Fica melhor Ganhei Vitória papai Vitória Já tô com 10 vitórias já Ó Ó Pessoal Jogo mais fácil que esse Não tem não Não tem não É conversinha Jogo mais fácil que esse Só É Bola de futebol Porque é impossível Isso aqui É bom demais É bom demais Acabou Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Sabe Deixa aqui O seu likezão Se você ainda não É inscrito Se inscreve Ativa o sininho Porque Então é Até pra cima Vem Falou E fui Estado de Futebol Obrigado.